E aí, queridos, tudo bem? Tô com o Drizzy aqui do meu lado, olha que bonitinho, porque a gente vai trocar o mais um ganho. Tem tempo que eu não apareço aqui, né, pessoal? Verdade, faz tempo, hein, filha da puta. Ó, papo é sério, papo é reto, mudança bem drástica no GTA RP, e vocês vão entender o motivo por causa desse vídeo. Então, se você gosta de GTA RP, não só aqui no meu canal, não só no canal do Drizzy, não só nas nossas lives, mas na live de qualquer pessoa que joga no nosso servidor, é importante que você veja até o final, tá? Por que que estamos fazendo essas mudanças? Porque, desde que a gente começou esse projeto, lá em junho do ano passado, até antes, o Drizzy começou ainda bem antes nisso, que a gente já tava acompanhando e tal, a gente sempre quis ter um servidor de GTA RP pra se divertir. Essa é a intenção, a gente não queria público, a gente não queria ganhar dinheiro vendendo as coisas, a gente banca o servidor, apesar de muitas pessoas já se oferecerem pra pagar pra gente, a gente paga esse servidor, porque a gente gosta, a gente gosta de jogar essa parada desde que a gente jogou da primeira vez no gringo, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar, a gente gosta do bagulho e é por isso que a gente faz, a gente se diverte. Ele tomou uma proporção que a gente não imaginava. Se divertia, né? Porra, pra caralho. Ele tomou uma proporção que a gente não esperava e ele deixou de ser divertido pra gente. Resumidamente é isso. Eu não sei dizer se é divertido pra todo mundo, eu não sei dizer o que aconteceu pra todo mundo, mas pra gente... Ele deixou de ser divertido e deixou de ser um servidor de roleplay. Exatamente. Ele virou um servidor onde a galera se encontra pra fazer um GTA Online com mod. É, e nem tem tanto mod, né? Tem carro brasileiro e... É, com polícia e favela. É um GTA Online com polícia e favela. Tem 40 profissões e ninguém faz nenhuma das profissões, né? Que fugiu totalmente do controle. Então essas mudanças são relacionadas a isso. É, a base nossa pra tá fazendo isso, um, é a experiência que a gente já teve com o nosso servidor no começo. As primeiras lives, a gente chegou a bater... Eu cheguei a bater 30 mil pessoas. E foi o começo. Então, já até pra tirar qualquer coisa. A gente não quer, como muitas pessoas acusam, a gente não quer divulgação do servidor. A gente não quer mais pessoas divulgando o nosso servidor. A gente não tem problema com outros servidores surgindo. Não faz diferença de ter um cara com 30 mil pessoas no nosso servidor ou não. É, tipo, a gente curte aquele treino porque ele é nosso amigo, mas não é... Ah, a pessoa que pega 30 mil pessoas e vai embora do servidor, o servidor vai morrer. O servidor tem 32 slots, querido. É isso que o pessoal não consegue entender. 32 slots. Não adianta ter 80... Não adianta ter 80 mil pessoas que querem jogar no servidor. Ah, o servidor é o mais famoso de 12, 80 mil. Sendo que tem 32 slots, tá ligado? Então, descarta aí. Se a gente não ganhar um centavo, não adianta o servidor ser o mais popular do mundo. A única coisa que aumenta pra gente é trabalho, porque é mais gente cobrando, é mais gente dando rage, é mais gente culpando, ah, mas por que eu não consigo entrar no servidor, porque vocês sobem o servidor pra streamer. E... Dobra, triplica, multiplica tudo, tendo mais gente que quer jogar no servidor. Exatamente. É muito mais trabalho pra gente. O nosso projeto, quando começou, ele começou muito bombado, muito mais do que a gente esperava. Porque era um projeto que a gente fez só pra se divertir. A gente tava tomando conta dessa parada pra se divertir. O roleplay dentro do GTA, mesmo dentro do GTA Online, já existe há um tempo. Já tem produtores que fazem isso. A gente joga desde o Samp, o Drizzi jogou muito mais Samp do que eu também. Então, assim, a gente trouxe isso pra essa parada e muita coisa, muita lenda foi surgindo em cima disso. Coisas que não condizem com o principal, que é a nossa diversão. A gente quer se divertir, a gente não tá conseguindo se divertir, a gente não consegue produzir conteúdo. Eu tô triste no... Eu não consigo. Eu entro no servidor e não... Mano, no início do servidor, eu jogava até offline, eu jogava fora de stream. Eu entrava lá e ficava fazendo Uber, ficava conhecendo gente nova, ficava vendo a história da galera. Hoje eu não consigo, mano. Hoje eu entro no servidor, é 5 assaltos a banco, 10 caras vindo me cobrar de coisa de dentro do servidor. A hora que eu tô fazendo RP, tá ligado? A gente precisou... Qual que é a parada? Existe o GTA Online, vocês conhecem o GTA Online. Vocês conhecem o Rodrigo, vocês conhecem o GTA Online. As corridas, rampa, armas infinitas, avião, mercenário, explosão. Isso é o GTA Online base que o jogo te dá. O roleplay não é GTA. Não é GTA. Não é. Tem que tirar na cabeça, o roleplay podia ser feito em cima do The Sims, pra você ter ideia. Não é porque é GTA que você vai entrar e você vai roubar carro, não é porque é GTA que você vai entrar e você precisa ter uma arma. Não é porque é GTA que você vai entrar e você precisa ser o cara com o carro mais caro, com uma bazuca e com jato. O roleplay é interpretação, velho. E é isso que deixava o conteúdo no começo tão legal. Porque toda a profissão da porra do jogo é legal. Hoje em dia não tem Uber. Você entra no Potentas e pede Uber, não vem ninguém. Não tem Uber, né? É um absurdo. É todo mundo querendo só fazer roleplay de bandido, querendo fazer o cara que tem mais arma, o cara que sequestra a polícia e fica com mais arma. Isso não é RP, gente. O conceito básico de RP é o quê? É um RPG, roleplay game. Então você vai ter que viver o seu personagem, você vai ter que desenvolver a história do teu personagem. O teu personagem precisa ter memória. Memória. Você não vai ser o cara... Mano, não acontece mais isso, velho. Que nem aconteceu no início lá que a gente fez da história do Joaninha. O Joaninha foi o cara que a gente desenvolveu a história. Ele era meu parceiro na polícia. Aí eu acabei conhecendo o Patife porque eu armei uma parada pra ele sem ser nada combinado. A gente só foi fazendo a história. Eu conheci o Patife. Aí a gente se envolveu com o Joaninha. O Joaninha traiu a gente. Ponto. O Joaninha traiu a gente. O policial trai o cara, prende ele e continua a história. Tipo, o cara com raiva do policial não acontece. Hoje vai lá, o cara assalta banco, mata o parceiro do policial e no outro dia eles estão lá na praça conversando, tá ligado? Tipo, não existe mais roleplay. O Sátio vai conseguir. Ninguém tem memória, ninguém desenvolve personagem, ninguém tem personalidade. Não tem porra nenhuma disso que é o principal do roleplay. Quando a gente jogou no nosso primeiro servidor de roleplay, a gente preencheu um formulário. E o Dries foi aprovado bem rápido. O meu demorou dois meses pra ser aprovado. Eu tive que mandar outros quatro formulários por cima. Por causa que é essa mudança que a gente vai fazer. Naquela época, você preenche um formulário, que nem aquele que a gente já fez. A gente vai resetar. Aqueles 60 mil formulários vão morrer. Porque vai ter que mudar completamente o sistema do servidor. E a gente vai refazer o formulário. Por quê? Porque a gente vai agora recrutar pro servidor, né? Liberar vagas pro servidor, baseado na sua história. E é essa a principal mudança que vai ter agora. Naquela época, quando a gente jogou, eu não entendia o porquê que os caras não deixavam a gente ser livre. Era tão chato, né? A gente falava, caralho, por que o cara é tão chato, mano? Só deixa a gente entrar na parada e ver os personagens jogar. Mas o cara, ele tinha 20 perguntas sobre o roleplay. Você só entrava se eu soubesse muito sobre o roleplay. As regras. E regra mesmo. Que nem a prova. É, regra, regra. Regra. Mano, não é tipo, ah, o cara fez anti-RP de vazar, o IP foi banido, achou injusto. Mano, o anti-RP é lá no topo de regra. Qualquer coisa que você faz é injusto. E outra parada que tá rolando agora que o servidor tomou essa proporção. A gente não consegue mais, mesmo com a empresa cuidando, a gente não consegue mais cuidar, a gente não consegue mais proteger o RP. Por isso que saiu de controle. A gente não pode banir fulano de tal, porque, como já aconteceu antes, como tá o nosso nome do servidor, o cara foi banido, ele vem e bloqueia a gente no Twitter. Ele faz as pessoas chegarem a gente. A gente não toma mais conta. E vai na live dele e fala, ah, eu fui banido do servidor porque os caras não querem mais desbanir. Mano, a gente não tem culpa que o servidor tomou essa proporção. No início do servidor, quando a gente tava tendo a ideia, falei pra Tiff, se não der view, a gente joga offline ou faz uma livezinha jogando. Porque não tem como a gente fazer só uma coisa que não dá view, que a gente ganha o trabalho, né? É, nosso trampo, postar o vídeo aqui é nosso trabalho, fazer a live é o nosso trabalho. Mas, mano, se não der view, a gente joga offline, a gente usa uma galera pra jogar. Entendeu? A gente não tem culpa que tomou essa proporção, velho. A gente só queria jogar o nosso RP, a gente só queria jogar aquela ideia que a gente tinha no início, que era o roleplay. Não sair todo mundo roubando carro, não sair todo mundo roubando banco, não é isso. A gente não tem mais vontade de jogar porque não é essa a parada. Não é roleplay. A gente precisou criar uma... Mano, GTA Online, eu joguei durante três anos da minha vida, velho. Eu não quero mais jogar GTA Online. Eu não quero carro voando, eu não quero explosão pela cidade inteira. Eu não quero todo mundo esportando. E olha, só pra ter noção do exemplo que a gente tá dando aqui. Vai ver os vídeos do Lipão, velho. O Lipão foi Uber, o Lipão foi mecânico, o Lipão guichava o pessoal. A gente no começo fazia RP, todo RP era legal pra cacete. Todo RP, era, todas as histórias se ligavam. A gente tinha uma sequência de vídeo que as histórias iam se ligando, era uma continuação. Isso não existe, mano. O cara vai lá, ele abre a live dele, ele, puta, o que eu vou fazer hoje pra entreter o meu chat? Eu vou lá roubar um banco. Roubar um banco, foi preso, rouba três, quatro, cinco vezes. O banco vai sendo preso, vai ser uns outros, volta a roubar banco, isso não existe, mano. Não existe, não faz o menor sentido. O cara, ah, eu vou chamar o Uber, não tem Uber, eu vou roubar um carro. Você não rouba carro se você não é assaltante, mano. Se o teu roleplay é um Uber, se o teu roleplay é um mecânico, se o teu roleplay é um Samu, você nunca vai roubar um carro. Você sai da tua casa e você vai na rua roubar um carro, se o teu Uber demora. Agora, você precisa ir na padaria comprar um pão, você vai chegar e roubar um carro. Você não vai roubar um carro, velho. Você não vai, mano. A galera tem que entender que o roleplay não é o GTA online, mano. O GTA é só a plataforma que a gente usa pra jogar o roleplay. Se você quer jogar GTA online, se você quer jogar outra parada, mano, depois que a gente chegou com o servidor aí, quando a gente chegou tinha dois, três servidores. Depois que a gente explodiu uma parada, tem 300 servidores aí, mano. Aqui no Brasil, né? Mas é isso que é muito importante. É, no Brasil, na gringa tinha vários já, mas... Como eu falei, pra gente, acho que não tem competitividade com outros servidores. Primeiro de tudo, porque não pode lucrar com o 5M, tá? A gente não pode vender nada pra vocês. Nunca foi o nosso plano de qualquer maneira, mas não pode. Se você ver algum servidor brasileiro te vendendo alguma coisa por dinheiro real, seja o whitelist, seja carro... É a regra número um. A gente podia... O que a gente podia fazer? Vamos... Ah, vamos liberar 10 servidores. E como a gente vai pagar? A gente vai lá, vende VIP no servidor, vende o slot, mas não pode. O 5M não deixa, é contra as regras do 5M. É por isso que a gente vem arcando com tudo. A gente vem pagando tudo, porque não existe uma forma de monetizar a parada. Então se você ver qualquer servidor... E não pode. Não pode, é contra a regra. Não pode. Não pode vender VIP, não pode monetizar. Não pode. Nada, zero. Então pra gente não é interessante. Se você ver qualquer servidor vendendo, você pode reportar pro 5M, aquele servidor vai ser banido, tá ligado? Não pode. É a regra número um do 5M. E é a única coisa que deixa a gente broxado, porque a gente tá... A gente que chegou praticamente querendo no Brasil, a gente que fez a parada bombar, a gente não tá monetizando nada, a gente tá dando um puta gasto, porque querendo ou não, a parada saiu do controle, e a gente é o maior servidor do bagulho, porque todo mundo quer jogar no nosso servidor, e a gente não ganha um centavo com isso, tá ligado? Enquanto tem gente que tá fazendo o servidor aí, criando o servidor a reviria todo dia, e tá usando isso pra ganhar dinheiro, tá ligado? Tá usando uma ideia que a gente trouxe pro Brasil pra ganhar dinheiro, enquanto a gente que fez a parada, que tem todo o trabalho, ganha zero. A gente ganha rage. É, a única coisa que a gente ganha... E a gente não quer, não tô falando isso porque, ah, vamos falar que faz VM pra liberar. A gente não quer ganhar dinheiro com isso, mano. A gente só queria jogar o bagulho e não dá. E é por isso que a gente precisou mudar essa parada. Dinheiro a gente faz fazendo live, vídeo, e... É, a gente bancando. Então, assim, não é ruim que tenha outros servidores, a gente quer que tenha outros servidores, porque são só 32 slots, tem 60% de pessoas querendo jogar. É, a gente não tem como suportar todo mundo, velho. É ótimo que tenha, eu quero que tenha milhões de servidores. O que eu não quero, o que me deixa bolado, é nego usando o servidor pra ganhar dinheiro. O cara fazendo o servidor, porque sabe que a parada tá bombando, e usando o bagulho pra ganhar dinheiro, sendo que não pode ganhar dinheiro. Tem gente bolado também. Seja, mano, porra, aí vai fulano lá, e aconteceu não sei o que, e gera rage pra gente. Aí a polícia faz... Mano, a polícia não é RP gringo, a polícia é a autoridade do bagulho, velho. Aqui não, aqui o policial prende alguém, ele é xingado, ele é rageado, né? Ele é xingando. Caralho, não faz o menor sentido, velho. Não faz o menor sentido. Não é um GTA Online, não é um competitivo, não é o competitivo de Rainbow Six, dessa parada. Não é pra saber quem tem o melhor carro, não é pra saber quem é o milionário do servidor. O roleplay em si, pra você que não entende, é cada um ter o seu personagem, e viver aquele personagem com memória, com personalidade, desenvolver o personagem, do mesmo jeito que a gente fez no início da série, que era eu, o coronel, aí tinha o Joaninha, que era o meu braço direito, e o Patife, que era um bandido que a gente trombou, e começou a fazer junto. E nem teve a Janete, que era a Uber, e começou a fazer Janete da Mobilet. É, tinha o Gaúcho, que era o mecânico, o estéreo também era o mecânico mais popular do servidor, que era o mecânico que metia a faca, tipo... E as histórias iam se encontrando, e era um roleplay que rodava a cidade inteira, tipo... O Pat, o Pat fez o roleplay lá, que ele era o gordão lá, bobão, todo mundo pedia dinheiro dele. O gordão bobão, é. Tipo, bom, legal, tá ligado? A interpretação é a parada. A gente ficou, mano, sério, ainda fica 4, 5, 6 horas fazendo equilíbrio financeiro do servidor. A gente não fez equilíbrio financeiro do servidor, pra todo mundo roubar a porra do banco. A gente fez equilíbrio financeiro. Todas as profissões, no início, a gente tinha a profissão de minerador. Aí o minerador pagava bem pra caralho, pagava muito mais. O servidor inteiro queria ser minerador. Aí o que a gente fez? A gente fez todas as profissões pagarem a mesma coisa em 20 minutos. Se você trabalha de traficante, se você trabalha de minerador, se você trabalha de coletar tartaruga, se você trabalhar direto 20 minutos, você vai ganhar a mesma quantia sempre. Porque a parada do servidor não é ganhar dinheiro, não é você trabalhar no que dá mais dinheiro. A parada é você desenvolver o teu personagem. Até porque o trabalho, por si, é chato. É só você ficar parado no ponto A, B, falando com o NPC, os caralho. E a interpretação é que é o legal do bagulho. Então você faz o trampo irregular, você ganha mais dinheiro, mas você tá arriscando com a polícia. Tem que ter medo da polícia, não faz sentido, mano. Os caras não têm medo da polícia, velho. O cara comete um crime. Sim, ele rouba... Ele sai da delegacia, ele rouba um carro na frente da delegacia, mano. É, não... Isso é o maior anti-RP que existe. A gente não pode punir, porque o bagulho saiu do nosso controle. Tem cara que se a gente falar, ó, não pode roubar carro, ele vai falar, ah, mas o moderador, o Drizzi, falou que não pode roubar carro, porque ele quer que seja a polícia simulator. Não, mano. Não é. É o RP, velho. Se você não quer jogar, se você não quer seguir as regras do RP, joga a gente online, vai pra outro servidor aí que tem um milhão de outros servidores, tá ligado? É, tem um monte de servidor, mano. A gente só quer o roleplay, mano. A gente só quer o roleplay. E é por isso que essa mudança vai rolar. A gente vai wipear o servidor. Mais uma vez, é até bom wipear, porque muita coisa mudou, muita atualização, a gente não conseguiu mexer no dinheiro de novo. Então vai ter um wipe. O que é o wipe? Vai recetar tudo. Oficialmente vai recetar tudo. Quem se divertiu, se divertiu. Eu sei que vai ter um pessoal que vai ficar revoltado. Pô, tinha comprado a melhor casa do jogo. O próprio Litrão, né? Quando a gente decidiu aqui, ele falou, porra, só o Belbite que eu comprei a mansão, não sei o quê. Vai wipear. Todo mundo vai perder tudo de novo. E a gente vai reaprovar as pessoas baseadas... A gente vai reaprovar o formulário. O formulário. Exatamente. Então o formulário já vai estar aqui na descrição, Drizzi? Já está na descrição. Vai ser do zero. Se você já fez o primeiro, o segundo, o terceiro formulário, esquece. Porque aquele formulário já passou de... Vocês estão ligados? Quem acompanha no Twitter, sabe? Já viu lá. Já passou de 60 mil inscrições. Então o que a gente... E muita gente que está lá não joga mais ou já criou outro personagem. E o que a gente vai fazer agora? Você vai entrar no servidor com o seu personagem em mente. Você não vai... Ah, eu sou mecânico hoje, amanhã eu sou Uber. Não. Você vai criar o seu personagem, você vai preencher o formulário com base no seu personagem. A gente vai liberar a galera no servidor conforme for precisando de gente para aquela profissão. Então, ah, eu vou fazer... eu quero fazer RP de bandido. Mano, se tiver... A gente vai colocar quatro pessoas por facção no morro. Já tiver preenchido, você preencheu o formulário com RP de bandido, você só vai ser aprovado quando aquela pessoa for banida ou... O que aconteceu que eu vou rolar mais pra frente, dela perder o personagem e tal. Então, se você vai preencher o formulário, crie o seu personagem com base no que você quer jogar. Não no que... Ah, eu quero ser bandido porque é o bagulho mais maneiro. Não. O maneiro vai ser... porque se você fizer RP de bandido, você corre o risco de passar até, sei lá, 280 minutos na cadeia. Se você for preso duas vezes, você vai perder o teu personagem porque você vai poder pegar prisão perpétua. A gente vai meter o RP que era do início, mano. Isso não importa. Se o streamer for preso e pegar 3 mil horas de cadeia, ele vai fazer 3 mil horas. A gente não vai mais ficar estragando o RP pra favorecer ninguém. É, a gente não vai diferenciar ninguém. Sei que muitas pessoas vão ficar bravas, muitas pessoas vão na stream e vão falar Ah, que absurdo, eu vou trocar de servidor. Bior guess. Mano, troca. A gente só quer o RP. A gente só quer o RP funcionando. E outra coisa, galera. A gente não focou em nenhum momento em ter os maiores streamers do nosso servidor. Mano, a gente, desde o início quando a gente trouxe... É o RP, velho. Eu tô cagando se tem um cara... Eu acho maneiro porque o cara é nosso amigo. Tipo, o Yoda, por exemplo. É um cara que é muito maneiro e eu assisti mesmo quando eu não jogava LOL. Eu assistia a live dele de LOL porque eu achava maneiro, mano. Mas ele jogando no servidor ele tá fazendo o RP maneiro, ele tá fazendo as paradas maneiras. Mas, por exemplo, se surge um cara lá que pega 25 mil pessoas que tá fazendo cagada, a partir de agora ele vai ser banido, mano. Pegou 20 mil pessoas. A gente não tá ligando pra público. Eu vou dar um exemplo do cara que fez o RP mais correto do servidor na medida do possível, né? Ele fez. Ele chegou já com as ideias dele. Ele agita o pessoal a fazer umas coisas diferentes. Ele nunca tinha jogado GTA, ele nunca tinha jogado RP, mas ele vinha e perguntava mano, pode fazer isso? Pode fazer aquilo? O que eu posso fazer pra melhorar um personagem? E a galera não fazia. O que a gente começou a sentir é que o pessoal começou a entrar no servidor porque tava dando view. Ele tá cagando pra RP, ele tá cagando pro servidor, ele tá cagando pro jogo. Ele só entrou porque é um bagulho que querendo ou não o explodiu, mano. Outro exemplo. O Yoda quando começou ninguém tava streamando, ninguém tava pegando view com o GTA RP. Era a gente. A gente tava bem hypado no começo. E ninguém tava fazendo. Ninguém. O Yoda entrou porque ele gostou da ideia e ele comprou a ideia. E hoje a gente tá dando o exemplo do Yoda aqui, mas tem milhares de exemplos que a gente pode dar de streamers e coisas do tipo que entraram e fizeram RP e essas pessoas que entraram e fizeram RP e curtiram, se fizerem o personagem e tudo, vão voltar, vão entrar de novo e vão ter N possibilidades de fazer RP. Assim como a gente já mostrou em vídeo, em live, em N situações que você não precisa ser o bandido pra ser o RP mais legal do servidor. Você não precisa ser policial pra ser o RP mais legal do servidor. Não precisa porque não é um servidor de guerra, de facção, não é isso. É um servidor de roleplay pra você interpretar, pra você interagir com o pessoal, pras coisas fazerem sentido, sabe? Então, como a gente tava conversando desde o começo, quando a gente fez o primeiro formulário de servidor gringo que a gente entrou e demorou uma cacetada de tempo pra gente ser aprovado, pra gente poder jogar, a gente não entendeu o motivo. Então a gente optou por dar a total liberdade pro pessoal. A gente criou uma estrutura muito foda com base em dinheiro, com base em tudo e colocou aquela parada pra rodar e deixou o pessoal livre. E a liberdade gerou a morte do roleplay. Não sei de quem é culpa, não sei do que aconteceu, não importa. Mas a parada foi o pessoal achar que roubar banco é o que dava mais vir em live. Eu imagino assim, porque, querendo ou não, a galera engajava quando tinha roubar banco e tal. Mas todo mundo começou a fazer isso e foi matando a RP, mano, porque virou só o jogo que todo mundo fica roubando banco e que a polícia chega e que todo mundo... Virou um GTA online, tá ligado? Não é RP, a gente não se sente mais à vontade jogando, não é mais aquele projeto que a gente tinha no início, não é mais o jogo que a gente ficou seis, oito meses planejando jogar. E tipo, mano, o nosso servidor hoje é o mais completo. A gente paga programador, a gente investe em muita coisa. A gente tem o sistema de VoIP dentro do jogo, a gente compra mod. Pode ser servidor aí que tenha mod igual ao nosso, mas talvez ele tenha comprado, talvez tenha baixado de garantia. não sei, mas a gente investe pra fazer a parada da melhor forma possível, mano. A gente vai ter... Detalhe, pro RP ser legal pra todo mundo. Hoje, quem entra no nosso servidor e quer ser Uber e quer ser mecânico, não tem RP, porque se você entra pra ser Uber, você tá entrando pra ser vítima de sequestro. E outra, e a galera fica roubando carro, todo mundo, todo mundo, ah, eu quero ir ali na esquina, passou um carro pra ele, ele vai roubar o carro, mano, isso não existe, não existe, não é de ter online, não rouba carro se o teu RP não for ladrão de carro. Você tem que fazer um roubo de carro planejado, mano. Você não vai roubar um carro na frente de um monte de NPC, que no caso seria civil, que são prova de que você tá roubando a parada. Você não vai chegar e matar alguém porque não tem nenhum player perto de você senão que tem NPC, mano. A galera tem que entender o que é roleplay, velho. Ah, e é isso que... E no começo rolou, rolou. No começo foi um RP muito maneiro, a gente tem gravado, a gente tem clipe, tem muita coisa que mostra que a gente fez o RP certinho, desde o começo, e as coisas saíram do controle, é por isso que a gente tá precisando fazer isso. O que nos conforta é saber que quem quiser continuar matando polícia, transformar em guerra, tal, tem muitos outros servidores. Mano, não estamos contra nenhum servidor. Nossa, de jeito nenhum. A gente tem 32 slots, pra que a gente vai querer ser o único servidor? Não, a gente não consegue comportar todo mundo, velho. Vai jogar outro servidor, vai fazer o teu personagem, vai desenvolver a história. Pode ser que o servidor não faça um RP maneiro, que seja só polícia ladrão. Vai pra outro, mano, vai pulando, tá ligado? Não tem problema, mas a gente não tá encanado com isso. A gente tá sendo muito honesto aqui com vocês, porque a gente quer se divertir novamente com o RP. A gente passou, porra, estamos pagando a porra de uma empresa pra cuidar da whitelist, dos bans, e ainda tem gente xingando a gente e causando isso. Não é, tá longe de... Tipo, vocês conseguem entender o limite que a gente chegou? A gente teve a ideia, a gente ficou meses trabalhando na ideia, a gente tem gasto de tempo, de... Eu não... Teve um tempo que eu não conseguia ter tempo pra fazer live, velho. Tipo, em janeiro. Eu não tinha tempo pra fazer live, porque era... Eu e o Litrão e o Patife, a gente tava cuidando de whitelist, a gente tava cuidando de banho, a gente tava cuidando da programação do servidor, a gente tava cuidando de tudo. E a gente tem tipo um puta trabalho pra chegar num ponto em que a gente não consegue mais produzir conteúdo, porque a gente não se diverte, a gente toma a rede de tudo quanto é lado, porque o cara foi lá e fez merda, ele matou um civil do nada e fez anti-RP, a gente baniu ele, ele vai lá na stream dele e fala, ah, mas eu fui banido do servidor. Aí vem a galera do público dele que não entende o porquê que ele foi banido e acha que a gente baniu ele por N motivos que vem da rede, tipo, a gente tem todo gasto, todo trabalho, o único retorno que a gente tem é xingamento, é vontade de não jogar, é desânimo, então a única alternativa que a gente achou. É, o desinteresse é a gente não... Eu vou te falar, eu por mim, já falei umas três ou quatro vezes o podrido, falei, fecha essa porra, fecha o servidor, dane, você tem um monte, vai trocar. E eu falei pro Patife, mano, a gente teve todo esse trabalho pra chegar até aqui, a gente explodiu a parada, eu não quero desistir do bagulho, tá ligado? Porque é legal. Eu ainda quero jogar, eu ainda quero jogar, eu não tive a oportunidade de jogar, mano. A gente teve a oportunidade de jogar por uma semana, velho, por uma semana. É, uma semana, aí começou a virar bagunça, 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 o bagulho explodiu, todo mundo começou a fazer live, começou a gravar vídeo, a minha DM era 50 mil youtubers querendo jogar, 50 mil streamers querendo jogar, e a galera começou a entrar no servidor, mano, tem muito streamer que entrou e fez um RP sensacional, não tô jogando youtuber nem streamer, mas eu digo que pelo menos metade da galera que entrou foi por causa da Viu, velho, não sabia nada de RP, não sabia nada da regra, não sabia nada de pôr nenhuma. Entrou, fazia a cagada no servidor, porque só tava lá, porque era um bagulho que tava hypado, porque era o Yoda jogando, porque era o Skippy jogando, e queria participar também pra jogar com eles, e não sabia da regra, não sabia de nada, a gente baniu e voltou a raid pra gente, tá ligado? Chegou no limite. É, no limite. do início, se nem isso der certo, mano, eu lavo minhas mãos, velho. A gente tem um projeto gigantesco que tá vindo aí pra frente, talvez que vai vir com mais slot e tal, a gente vai trazer pra vocês mais pra frente, mas por enquanto, se não der certo, eu vou lavar minhas mãos, vou parar, vou voltar pro meu Rainbow Six, vou voltar pro meu CS, e abandonar a ideia, meu Fortnite, meu PUBG, sei lá. É, exatamente. E é bom lembrar, pessoal, tem muita gente crescendo a gente agora por causa do servidor de TRP, a gente tem mais de 5 anos de YouTube, de streaming, a gente já tem a nossa fonte de dinheiro, a gente já, oficialmente a gente não precisa de nada do que veio do GTA Roleplay, foi muito positivo. Até porque a gente não tá ganhando nada, mano, a gente não tá o cara a ficar, mas o servidor... Porque eles não se enganam, né, tipo, ah não, mas olha... Não tá, a gente tá perdendo, a gente tá tendo gasto, a gente tá gastando dinheiro, tá gastando tempo, tá tomando rage, a gente só tá tendo prejuízo com essa parada, e a gente não tá conseguindo jogar. E não tá se divertindo, exatamente é isso, tá bom? Então, formulário aí no topo da descrição, preencham, e vou pedir mais uma vez, até outra vez, deu muito certo, você que assistiu esse vídeo até o final, você que entendeu a nossa posição, você que acompanha o nosso trabalho e sabe o que a gente tá se esforçando pra fazer esse projeto andar, né, a gente não... Nenhum momento a gente foi preguiçoso nesse projeto, a gente não abriu esse projeto pra farmar view, pra farmar dinheiro, e vocês estão cientes disso. Se você chegou até aqui, você vê algum streamer, você vê alguma pessoa tweetando, alguma pessoa no Facebook falando... Ah, mas... Você tá num chat de stream, você vê nego fazendo merda, mano, conscientiza a galera, não briga, não briga, não briga, não briga, só conscientiza, fala, o Patife falou no vídeo lá, assiste o vídeo dele, entende o que tá rolando, entende o que é RP, entende que isso que tá rolando a gente tá online, não é RP, não é a parada inicial do servidor, o intuito não era esse, o RP é um bagulho muito mais maneiro do que isso tá rolando, ah, mas o legal é ver assaltar banco, ah, mas o legal é ver policial dron, não é, mano, se você ver os primeiros vídeos meus do Patife, do estéreo, ele consegue ver que RP é um bagulho muito mais maneiro, velho, tipo, é uma infinidade de coisa que pode acontecer, não é ser o cara mais rico na ser o cara que quer a melhor arma, o estéreo fez sempre um RP muito maneiro, ele sempre que o outro personagem ele não tá jogando, ele não tá jogando, ele não quer, ele não quer mais jogar, ninguém tem mais vontade de jogar, mano, os caras que faziam RP maneiro, o Gaúcho faziam RP de mecânico maneiro, parou de jogar, muita gente, velho, tinha a galera da máfia lá, parou de jogar por causa dos anti-RP, tipo, muita gente que faziam RP maneiro, da polícia também, a gente tinha uma polícia muito maneira, teve uns malucos que iam entrar na polícia só pra trair a gente e tal, pra roubar os parados do servidor, mas teve muita gente da polícia que foi maneira, e perdeu, a gente perdeu essas pessoas, eu vou falar a verdade pra vocês, o 5M é a comunidade mais tóxica que eu já entrei, velho, o que teve de gente desde que a gente entrou pra passar a perna, mentindo, pra roubar, tipo, não a comunidade que tem hoje, eu digo a comunidade que tava no 5M quando a gente entrou, tá ligado? Mano, de, sei lá, de 50 caras que passaram pela gente, 4, 5, dá pra contar nos dedos quantos não tentaram roubar a gente, quantos não estavam ali, só... E são caras, e são caras, esses caras que desenvolveram essa parada, vocês não sabem, mas a gente que não queria se envolver mais com o 5M, porque fez um puta projeto foda, alguém foi e fudeu o cara, passou a rasteira, tá ligado? Mano, o cara que criou a VRP, que é a base inicial do 5M, ele lavou as mãos, mano, fizeram tanta merda pra ele, de, tipo, o cara criou, o cara, todo mundo que joga hoje, joga graças a esse maluco, velho, e hoje ele ajuda a gente com o servidor e tal, mas ele abandonou a comunidade, porque foi tanta gente sendo filha da puta com ele, o cara ajudando de graça, fazendo os scripts de graça, ajudando todo mundo de graça, e nego ia lá, fazia uma doação de 5 reais pra ele pedir a refund, e nego ia lá e roubava o bagulho dele, passava pro outro, e fazia, falava que ele criou, mano, eu falo com, eu já passei pela comunidade de GTA da Mega Ramp, já passei com a comunidade de CSGO, de Rainbow Six, e tudo, vocês sabem que competitivo é muito tóxico, mas eu nunca vi uma comunidade tão tóxica, igual era do 5M quando a gente chegou, e a gente foi filtrando, velho, a gente tá chegando, tá com uma equipe maneira, tá com uma polícia maneira, tá tudo muito maneiro, tá ligado? O que falta só agora é os players jogando, serem maneiros também, a gente já passou por tudo, é, a gente só precisa ter o roleplay maneiro dentro do jogo, e finalizou, velho, a gente chega no final do projeto, que foi o nosso sonho desde o início, tá ligado? E ó, então essa mudança vem pra isso, E não é, obviamente, a maioria que faz a coisa errada, mas, obviamente, quem tá fazendo a coisa errada, quem tá estragando o RP, tá estragando a diversão de todo mundo, então, o cara entrou pra ser Uber, ele não quer ser Uber, porque ele virou vítima de assalto e ninguém pede Uber, os caras tão roubando o carro, e mano, conscientiza a galera quando você vê alguém fazendo lá, mesmo que não seja o nosso servidor, velho, conscientiza que aquilo não é roleplay, roleplay não é combinar coisa, combinar coisa se chama machínima, o roleplay é você viver teu personagem e viver no mundo do servidor, com teu personagem desenvolver, o roleplay não é ficar roubando carro, o roleplay não é ficar roubando banco, é interpretação, é interpretação de personagem, é isso, é isso, e é isso, mano, deu 26 minutos de vídeo, se você assistiu até aqui, a gente tem que inventar um código, pra, coloca Drizzy fã do Jovem Nerd, nos comentários, hoje eu tô full Jovem Nerd, sem querer, então manda aí nos comentários, se você chegou até aqui, a gente vai saber com o nosso código, Drizzy fã do Jovem Nerd, aí nos comentários, tá bom? E é nóis, hein, Jovem Nerd, é nóis, tá vendo aí, é nóis, é nóis, é nóis, tchau.